Quando o sol se põe, me dá vontade de chorar Me lembro aquelas tardes que estava a agilizar A terra onde nasci, onde vivi e chorei Agora longe de mim, quando eu morrer não sei Saudades de partir e de poder ficar Faça essa canção e uma recomendação Você que está me ouvindo, pare de chorar Daquilo que se sofre, só uma guitarra e um cantar Saudades de partir e de poder ficar Faça essa canção e uma recomendação Você que está me ouvindo, pare de chorar Daquilo que se sofre, só uma guitarra e um cantar Daquilo que se sofre